Como todos sabem, o ProUni e o FIES contribuem significativamente para que cada vez mais jovens brasileiros possam ingressar no ensino superior. O ProUni oferece a oportunidade de bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior para aquelas pessoas de baixa renda e já o FIES oferece um financiamento especial através do banco para que o estudante de baixa renda possa conseguir cursar o ensino superior e pagar apenas quando estiver lá formado em parcelas aí que são bem leves e bem também a realidade da pessoa. As inscrições no ProUni em 2023 serão abertas logo após o encerramento das inscrições do SISU. Ambos utilizam ali a nota do Enem para selecionar os seus estudantes. A divisão das duas categorias são por renda per capita, ou seja, por indivíduos somados dentro da sua própria família, dentro da sua residência. Por exemplo, se dentro da sua casa só o teu pai trabalha e ele ganha, por exemplo, 5 mil reais por mês, mas são 5 pessoas na sua família contando aí o seu pai e a sua mãe, tecnicamente você tem ali uma renda per capita inferior até mesmo a menos de um salário mínimo, caso todos estejam realmente morando de uma mesma residência. A bolsa de 50% são para aqueles que têm ali o salário, a renda, entre 1,5 e 3 salários mínimos por per capita e a bolsa de 100% já para quem já tem ali até 1,5 salários mínimos per capita. As vagas são diferentes e não concorrem ali entre si. Mas espera aí que não é só isso também não. As inscrições serão aí entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março de 2023. Para o ProUni desse ano você precisa ter feito o Enem 2022 ou a versão de 2021. Você precisa ter ali uma média acima de 450 e não pode ter zerado ali a sua redação. A pergunta que mais me fazem é, quem pode fazer o ProUni? Só alunos da rede pública? O ProUni desse ano será para, 1, alunos que estudaram na rede pública. 2, alunos que estudam na rede privada com bolsa integral, ou seja, não pagou nada. 3, para os alunos que fizeram o ensino médio parcialmente na rede pública e na rede privada com bolsa integral ou bolsa parcial. 4, alunos que fizeram o ensino médio todo em uma instituição privada com ou sem bolsa. Claro que você precisa também ter os critérios financeiros que eu citei e as vagas são preferenciais na ordem que eu acabei de comentar aqui a vocês. Já o ProUni também tem uma cota para o PCD e cota racial. O ProUni também disponibiliza de vagas para quem é professor da rede pública e deseja fazer licenciatura ou pedagogia. Vale lembrar que o ProUni é um programa social. Algumas pessoas sempre me perguntam se eu acho injusto liberar essa vaga para a longa instituição da rede privada. Eu não vou aqui nem entrar no mérito de bolsas, situação financeira de quem vem de uma escola particular, nem nada disso. Mas eu irei ser ali bem direto, que é muito comum sobrar muitas das vagas na maioria das cidades do Brasil. Até porque quem ali está concorrendo às bolsas de 100% concorre só com a galera que tem bolsa de 100%. A galera de 50% concorre com a galera de 50%. A primeira chamada terá o resultado oficial no dia 7 de março e o ProUni não revela ali a posição que você ficou. Então fique mais do que atento ali para a segunda chamada. Porque muita gente se inscreve na categoria errada, não tem documento de comprovação de bolsa ou de renda, ou não consegue trazer tudo ali até a data correta, ou esquece os prazos, ou desistem porque já saiu alguma vaga no SISU, ou em algum vestibular estadual, uma bolsa, uma faculdade privada de outra forma. Então não dê bobeira, guerreiro. Acompanhe o site no dia da segunda chamada e leia tudo com tranquilidade. O resultado é no próprio site do ProUni. O resultado da segunda chamada já é no dia 21 de março. Logo depois haverá a lista de espera e caso você queira participar, você deve se inscrever na lista de espera. Lembre que não é uma inscrição automática. Você vai selecionar ali duas opções de instituições do seu interesse e preencher ali os dados do grupo da sua família. Se você quer saber mais de tudo que é relacionado aí ao mundo do Enem, dos vestibulares, dos concursos, clique já no botão abaixo e fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos universitários. Já com relação ao FIES, você precisa ter realizado qualquer edição do Enem que tenha acontecido desde 2010, tendo tirado ali também pelo menos 450 pontos de média, na média das cinco provas, e não ter zerado a redação nessa prova. E ter também a renda familiar de até três salários mínimos. Você que estava selecionado na bolsa do ProUni e quiser financiar os outros 50%, saiba que é uma grande boa notícia que você pode fazer isso sim. A inscrição será entre os dias 14 e 17 de março. O resultado sairá no dia 21. E se você não tiver sido selecionado, a própria instituição de ensino poderá chamar você até o dia 18 de março e de forma automática. Lembra que o FIES é um financiamento. Ele não é de graça. O FIES financiaria até 98% do seu curso e você vai pagar depois que se formar esse curso. Muita gente me pergunta sobre a história do fiador. Dois tipos de pessoas não precisam de fiador. A primeira é aquele que já está recebendo ali 50% da bolsa do ProUni. E a segunda, do tipo de pessoa, se você tiver ali uma renda per capita abaixo de 1,5 salário mínimo, porque a Caixa Econômica assumirá como seu fiador. Agora é só anotar todas essas datas que eu passei. Não perder nenhuma. E desejo a você sucesso e que 2023 seja o seu ano como universitário. Concluindo, queremos lembrar que, através do ProUni e do FIES, pessoas de baixa renda têm conseguido acesso ao sonho de entrar para o ensino superior, melhorando suas capacidades, suas condições de vida. E você, com certeza, também vai chegar lá. Agradeço pela sua atenção. Ah, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí para a gente. Se você não gostou, o feedback também é sempre bem-vindo. Pode dar o seu dislike também. E nos siga para ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no mundo dos cursos e concursos. E também conheça os nossos cursos especiais que aparecem aí na descrição. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri